Chega, o tempo é agora Deixar o mundo lá fora Se quer, vem comigo, vamos parar Tipo sua guia, vai parar O que eu sinto batendo no peito Move cada passo Se eu quero, eu sonho, eu faço O meu corre é sagrado O jeito da nossa gente É quente, é diferente Chuva que lava minha alma É fogo que nunca vai apagar Chega, o tempo é agora Deixar o mundo lá fora Se quer, vem comigo, vamos parar Tipo sua guia, vai parar Chega, o tempo é agora Deixar o mundo lá fora Se quer, vem comigo, vamos parar Tipo sua guia, vai parar Ai 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 Rockin' with the air up and easy Everyone to the dance floor The energy, I feel it I want it, I need it Let's put all the troubles away Nothing's stopping the day Cause we're the fire Chega o tempo agora Deixa o mundo lá fora Sei claro, ve comigo vambora Tento sua que evapora Chega o tempo agora Deixa o mundo lá fora Sei claro, ve comigo vambora Tento sua que evapora Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Se calma é o que eu vim, vambora Se� o sua aqui, vambora